Estou aqui na cidade de Carapó, vocês podem ver a cidade laiga, bonita, é a de Carapó, a rua, olha lá, a rua Rondon Simão lá, Rondon Simão, aqui ó, eu e meu mãe tá dando a volta, então olha lá, o sumité lá na frente, olha lá, lá vocês vão ver o sumité lá na frente, olha lá, tá lá, vamos lá, os mortos, olha lá, os mortos, olha lá, os mortos, olha lá, os mortos, olha lá, os mortos, outra rua aqui, outra rua lá, o sumité tá lá perto, nós vamos lá no sumité lá, só, 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 só chegar Lá perto lá, não vamos lá, não vamos lá dentro não, a rua tá aceitando, aqui ó, muito, rapaz, como é que pode um, a rua muito larga, né, a gente dá uma atenção do prefeito, o prefeito morre trabalha aqui, hein, ó, não, vamos no sumitério, olha lá, o sumitério, lá pertinho lá, olha o carro, é o carro, é o carro, ó, o carro, chegando no sumitério, tá aqui ó, opa, que Tá legal lá, é o salário, que engraçado lá, você lembra aqui no sumitério, o sumitério de São João aqui, ó, sumitério de Carapó, vejo o sumitério de Carapó, olha só, areau a porta ali, tá, 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 Obrigado.